Galera, muito obrigado pelo engajamento, mas dá pra você ajudar a gente mais ainda. Então, se você não está inscrito, se inscreva em nosso canal. Vamos chegar a um milhão juntos. A gente está sempre falando que é preciso ser otimista, que é preciso acreditar, que é preciso confiar. É verdade, é preciso mesmo. Mas é preciso entender a colocação de cada coisa. É esse o erro que muita gente comete. Inverte o sentido. Ou aplica mal a exortação. Talvez por não entender bem a palavra. E palavra é uma coisa complicada. Serve tanto para esclarecer como para confundir. A língua que cura é a mesma que mata. Vamos ver então o uso correto de otimismo e confiança. É fácil perceber que você precisa dos dois. Mas não é a mesma coisa? Longe disso. É esse o grande erro de muitos. Já falamos outras vezes que otimismo não é criar um pensamento. E contar com a realização dele. Isso é utopia. Leva frustração. As coisas não são fáceis assim. O que você precisa é colocar os pés na terra. Planejar bem cada passo. Saber o que quer e como vai conseguir. Aí sim, se lançar na corrida pela vitória com otimismo. Correr esperando pelo melhor. Fazendo todo esforço esperando que vai conseguir. Extrapolar o próprio limite. Contando com o prêmio da vitória. Colocar o esforço no que está fazendo sem olhar ao lado. Manter os olhos fixos no pódio. Nem que seja na imaginação. Isso faz de você um otimista. E se de repente aparecer um contratempo? Se de repente alguma coisa atrasar a corrida? Se alguma coisa der errado? Se o pior acontecer? Ah, aí é que está. Não adianta o exercício do chamado pensamento positivo. Não adianta se for um pensamento utópico. Se for um pensamento fora da realidade. O pensamento em si não vai resolver nenhum problema. Aí é que entra outra qualidade. Aí é que você precisa ser confiante. Precisa saber lidar com os problemas. Sim, é isso. Você precisa ter a certeza que vai conseguir superar. Precisa confiar que vai superar. Você sabe lidar com a situação difícil. Você vai dar a volta por cima. Você vai continuar correndo. Você ainda não foi derrotado. Você não vai ser derrotado. Foi apenas uma queda. Apenas um pequeno atraso. Mas você confia que vai resolver. Você confia que vai chegar. Vai chegar porque você não senta no chão para chorar. Você levanta e corre. Você avança. Você é confiante. Essa é a diferença nas duas qualidades. Otimismo é esperar pelo melhor. Confiança é saber lidar com o pior. Saia então na sua corrida pela vitória com otimismo. Se algo der errado, confie que vai vencer a si mesmo. E vencerá. Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com www.produzvideo.com